Geodésia, professora Denilson pode vir com mais uma aula quentinha, cocante, de deto do forno para você. E o que é que você vai aprender nesta aula? Querida pessoa, o que é a geodésia? Qual a origem da mesma? Objetivo, formas da terra e aplicações. O livro Fundamentos de Geodésia traz o seguinte conceito. Geodésia é uma ciência. O que é uma ciência? Ciência, né, representa todo o conhecimento adquirido através de estudo, de pesquisa ou de prática, baseado em princípios certos. E a geodésia, ela é uma ciência que estuda a forma e as dimensões do planeta Terra. Bem como a determinação do campo gravitacional e da superfície oceânica, do geóide. A geodésia, segundo Westerner, é o ramo da matemática aplicada, que determina a exata posição de pontos, figuras e áreas de grandes porções da superfície terrestre. Tem bem a forma e o tamanho da Terra, além das variações do seu campo gravitacional. Entendido que é a geodésia, que é uma ciência, então vamos ver a origem da geodésia. Ela é uma palavra de origem grega, que significa dividir a Terra. Este termo foi utilizado pela primeira vez por Aristóteles. E pode significar, né, tanto divisões geográficas da Terra, como também o ato de dividir a Terra. Por exemplo, em propriedades, né, o grande objetivo da geodésia é a determinação da forma e das dimensões da Terra. Resumindo, é isso. Divisões da geodésia. As divisões da geodésia vão variar de autor para autor. Você vai pegar de um livro e o mesmo vai dividido em geodésia geométrica, física e celeste. E celeste, né, melhor dizendo. Foi mal. Outros autores vão dividir a mesma em geodésia global e geodésia aplicada. E ainda vamos ter, né, autores que vão dividir em geodésia celeste e geodésia terrestre. E, enfim, são maneiras de se dizer a mesma coisa. Por exemplo, ó. Geodésia geométrica. Operações geométricas sobre a superfície terrestre. Geodésia física. Medições gravimétricas que conduzem o conhecimento detalhado do campo de gravidade. Geodésia celeste utiliza técnicas espaciais de posicionamento como satélites artificiais. Percebam que geodésia geométrica é praticamente a mesma coisa que geodésia aplicada. Foi falar global aqui, tive que pensar, não é aplicada. Já geodésia global e geodésia celeste é quase a mesma coisa. São, como eu disse, autores e suas nomencaturas, né. Por exemplo, ó, eu trouxe aqui os conceitos de geodésia global. Que se encarrega da mensuração da forma e das dimensões da Terra. E de geodésia aplicada. Que se encarrega, né, da determinação precisa de pontos sobre a superfície terrestre. Tanto em áreas continentais, como em áreas oceânicas. Objetivando-se, né, ao mapeamento. E outras finalidades, enfim. Ou seja, geodésia global. Forma da Terra. Geodésia aplicada. Todas as aplicações. O uso, digamos que popular e técnico da geodésia. Formas de representar da Terra. Vamos ter a forma física. O geóide. O elipizóide. E o dátum. Enfim, querida pessoa. Eu já produzi aulas. A este respeito. Também produzi posts, né, artigos para o blog. Sobre estes temas. Eu não vou entrar a fundo neles aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Os links para uma série de artigos do blog. Artigos sobre geóide. Elipizóide. Dátum. O artigo sobre geodésia. No qual este post, este vídeo, melhor dizendo, foi baseado. E, enfim. No meu blog. No meu blog. Eu tenho mais de 400 artigos. Se você vier daqui. E colocar o desenho. Dátum. E der um pesquisado. O que é que vai acontecer. Vai vir, né. Dátum panimétrico. Dátum altimétrico. Dátum. Enfim. Geodésia. Uma série de artigos, né. Enfim. Conforme eu estava dizendo. Gostou desta aula? Curtiu? Então, dê o seu joinha. E se inscreva no canal. Quer aprender mais sobre posicionamento pelo GNSS? Sobre geodésia? Então, conheça, né. O curso de operador de receptores GNSS. Um curso com o qual você vai dominar do posicionamento pelo GNSS. Do início ao fim. O link está aqui na descrição do vídeo. Ah, eu estava esquecendo do último slide. Aplicações da geodésia. A geodésia se aplica a praticamente tudo que nós técnicos. Fazemos no nosso dia a dia. Nós engenheiros, né. Produção de mapas. Planejamento urbano. Obras de engenharia. Ecologia. Ideologia. Entre outras aplicações. Enfim, como eu disse, né. Praticamente tudo que nós técnicos fazemos no nosso dia a dia. Gostou da aula? Curtiu? Clique no link existente na descrição do vídeo. E conheça melhor do curso de operador de receptores GNSS. Eu também possuo uma série de outros cursos práticos e de livros, ó. Se você é acessado o meu site aqui, a denilsongiovannini.com.br Tem aqui embaixo todos os cursos e os livros também. Acesse o meu site e conheça os mesmos. O link está aqui na descrição. É isso, querida pessoa. Um beijão bem lá no fundo do seu coração. Gratidão, gratidão mesmo. Do fundo do meu coração por você ter assistido a essa aula. E nos vemos amanhã. Na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau. 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 Tchau.